Meninos, onde estavam? Olha, foi mal, esplendido. Os meninos queriam comer pizza, mas eu tentei falar pra voltar. Leo! Cara, que animal. Não fale mais assim. Pleno 2023. Foi mal, pai. Aí, galera, se não fôssemos monstros excluídos da sociedade e pudéssemos fazer qualquer coisa? O que vocês fariam? Eu iria pra escola. Teria uma namorada. Sem chance. A polícia está abalada com a série de crimes realizados pelo Super Mosca. Ninguém nunca viu o rosto dele. Por quê? Porque ele destrói qualquer um que vê. Maneiro. Não, não é maneiro. É um pouquinho. A gente pega o Super Mosca e todo mundo vai aceitar a gente. E quem? Olha. Como é que pode? São jabutizinhos. Não acredito que existem outros mutantes. Tá na hora dos mutantes mandarem na Terra. Não dá pra ganhar dele. A gente tem que tentar. Equilangelo, você tem sentimento. Donatello, você tem sabedoria. Rafael, você tem coragem. E Leonardo, honra. Juntos, vocês podem fazer qualquer coisa. Calma, manha!